bom olá pessoal bem vindos dan robson de manada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre as atualizações que vieram agora por destrutor de véus essa nova atualização do or frame beleza bom primeira coisa que saber já está disponível aqui ó se você passar o mouse em cima nas jornadas né ou você irá no codex a jornada destrutor de véus tá você pode clicar aqui ou tá você pode vir aqui no codex que é até mais fácil você vem tá ó codex você vai vir aqui em universo e você vai vir aqui em jornada desculpa jornadas aqui é jornada tá vendo aqui ó destrutor de véus gente é o seguinte tá pra você fazer isso daqui ele vai pedir algumas jornadas anteriores como nova guerra e aí vai tá e aqui você vai conseguir o estianax novo personagem só que eu tenho porém no dia que lançou né que tem foi ontem né então são duas semanas que quem logar na conta já vai ganhar o estianax de graça né então como a gente tem o sistema do realmente que a gente tem que passar um ar fremente né a gente vai sacrificar para pegar o poder dele então quem jogou antes já conseguiu pegar um na faixa beleza provavelmente aqui ó na jornada o cal que vai ser um novo npc ele vai estar disponibilizando para você a compra de alguns itens não tá liberado pra gente ainda tá então daqui uma semana talvez ou duas já tem acesso ao inventário dele belezinha aproveitando aqui o que veio novo também que eu não sei aonde pegar acho que não está disponível ainda tá são novos modos a ver que universo vou ficar em modis vou clicar aqui em realidade ó tá temos mais cinco mods novos tá vendo aqui ó que legal tá temos aqui ó acho acham arcon é arcon arcon é continuante flow intensify stress alcance vitalidade não sei o que ele faz ainda tá não descobri aonde provavelmente desse eu acho que dessa no carro que está trocando por algum tipo de ponto tá não sei ainda não tenho acesso a isso aqui beleza tá também tivemos o que novo novidade aqui são três armas novas para nível aqui eu não sei se vou ter acesso aqui tá deixa eu ver se aparecer se eu lembrar de cabeça são três armas novas que vieram putz na minha conta na conta principal vai ter quando você passa quando você põe uma alta que legal gente ó para você saber quantas armas tem para ocupar aqui em armas aqui ó você põe nível tá acho que tem aqui ó também não que já tá masterizado né já tem esse simbolozinho que não tem tá tu vai precisar sair caçando aí pra ver onde que tá tá eu queria mostrar aqui as armas mas eu vou ficar por muito tempo curando aqui na conta principal eu já clico já sei exatamente o que que é tá são são uma milizinha que veio lá com o personagem tem uma espada tal bacana essa milizinha tem uma outra arma não vou achar que não não tá aparecendo rapaz não é não tá aparecendo ali não beleza bom depois eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui e aí o que interessante também gente olha que legal meu amigo agora como ficou bonitinho os sindicatos tá que eles fizeram antigamente tá você tinha que instalar um um brasão vou vir aqui em oferendas ó você tem que pegar um brasão desse tá vendo ó que dá uma certa porcentagem você ia lá no seu perfil é nosso arsenal pegava o seu personagem e sem aparência lá e você colocava um brasão é um trabalho eu ia lá né lá no arsenal punha um brasão e aí você esquecer o nome que eu tinha que fazer isso né e aí você é o pano o seu sindicato tá pra você perceber que eu tenho três sindicatos positivos e três negativos tá quando você upa um sindicato tá vendo aqui ó vamos pegar no caso meridiano de aço tá vendo ó aliado cinquenta por cento né que eu sou aliado do véu rubro certo cinquenta por cento ele vai tá upando tá e eu sou rival do new louca e rival do estilo e silmeirinho tá vendo aqui ó certo até da você manter gente alguns até manter quatro positivo cinco alguns casos você tem que fazer conta high tech manter seis tá positivo mas tá muito trabalho eu prefiro manter três aqui é porque acontece quando o sindicato negativo que acontece você vem aqui oferendas você não pode comprar nada então com isso você tem acesso aos itens que estão no sindicato negativado mas você mantém com mais facilidade aqui os três positivo eu prefiro trocar com os amigos tá até dá para fazer o seguinte se você quiser clicar que quer jogar mesmo você upa tudo por cinco aqui os três vai aqui ó né oferendas tu vai pegar todos isso que quer pegar certo aí se quiser depois então trabalho tá aí você pega e começa o pau de baixo você vai negativa vai negativar negativar o de cima e vai o pau de baixo aí você vai ter acesso a todos esses de baixo também só que aqui você não vai poder pegar mais nenhum item tá eu acho uma fácil manter tudo positivo aqui qualquer qualquer um item eu troco com os amigos show que são vários mods né que é importante são os mod mod de equinox mas é só mod baratinho e o trabalho que dá de reverter é chatinho mas bom feito isso agora para você trocar tá em vez de separação tu vem aqui ó só alterar julgamento tá vendo ó então tô usando o que meridiano de aço o árbitros do ex e se é falando suda tá vendo eu tô com o símbolo se é falando suda eu venho alterar julgamento juramento não é verdade juramento né altera juramento tá escolha aqui ó eu sou aliado ó vou pegar esse aqui ó meridiano de aço certo e vem aqui prestar juramento tá meio bugado aqui né símbolo tá presta atenção tá vendo ó lá eu sou aliado de um tal rival do outro tal clique aqui ó e vai trocar automaticamente ele pode falar aqui ó vai voltar lá já mudei pra pro meridiano de aço entendeu é muito mais prático agora foi de bola bom agora a parte de cosméticos ó que interessante gente ó vamos lá com a parte de cosméticos achei muito legal isso aqui ó que que a gente recebeu né nessa coleção aqui ó bom temos aqui ó uma nova skin para proteia legal né rapaz essa proteia aqui tá lembrando muito aí areli né né só só a skin é de 165 tá platina aí você tem aqui outras skin da toncourt e da monitivos monitivos eu prefiro comprar só a skin dela aqui mas não essa conta que eles que não tem muita platina tá e uma coisa que eu tô comprando para mim essa continha aqui ó que eu gostei vou até mostrar pra você aqui que essa alteração aqui ó esse sistema de de skin para os nossos wireframes eles têm essa aqui ó essas impressões são tipo tipo umas películas né que você vai deixar mais mais estilo metalizado tal então nessa nessa aqui que eu comprei ó eu paguei 215 platina tá com isso eu ganhei mais impressões tá vendo aqui ó um pouco mais diferente tá e aí veio do Kong veio do Excalibur e veio da nova tá inclusive eu estou usando da nova vou mostrar como alterar aqui ó também novinha aqui ó tá com uma cara mais metalizada né como você vai alterar a gente ó você vem fazer o seguinte ó você vai vir aqui ó na nova você vem a aparência a antes vai nada ó desculpa aqui é a aparência mesmo pra você instalar essa essa textura nova você vai ver que aqui capacete ó tá vendo ó clica aqui e você vai colocar o capacete também não aqui ó você colocou lá olha cara é capacete de textura do void tá porque se você colocar isso aqui ó ó que interessante treino você tem que mudar o você vai mudar tudo né deixa eu pôr aqui para você ver para deixar padrãozinho também não padrãozinho também não bem uma colchapada né aí você vem aqui muda o capacete ó tá para essa aqui se quiser também né e essa aqui você muda também ó para a textura tá então você vem aqui e muda toda a textura nova skin padrão e você põe textura tá feito isso ok que interessante ó eu tenho acesso a essa 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 ferramenta aqui aonde vou alterar o essa estrutura também não deixa eu mandar você ver aqui de novo ó ó vou ver que a aparência também não a aparência certo se eu tirar aqui ó deixa o padrão ó ó mas eu teria não fica bonito né fica a coisinha meio chumbrega né ó ó ó nem fica tão bom deixa eu ver se eu quero botar aqui isso aqui ó skin padrão ó tá vendo esse aqui o equipar confundir aqui ó skin padrão tá vendo ó não fica não fica legal tá agora eu vim aqui moinho para a textura do void agora sim ó certo e aí você mudou aqui ó reluzente eu tenho mais que eu peguei aqui também ó tá vendo ó um verdão ó foi legal isso aqui né ó tá vendo mais metalizado mais chapado beleza tá e aí fica seu critério né aí é gosto do cliente aí você vê que você quer fazer tá eu que eu achei o que eu mudei que achei que achei legal foi da minha sarinha ó tá aí a sarinha veio da sarinha do volt tá então eu tô nessa conta aqui mais se a 10 eu tô fazendo todos os personagens com esses 15 que vieram aqui tá porque aqui eu não jogo um personagem prime nessa opção de normais então tô usando aqui ó às vezes que que vieram aí do nosso também não veio da do volt se eu me engano da sarinha do personagem beleza bom e uma outra alteração que vem aqui gente com relação aos vivem que legal agora que no meu caso com o jogo há bastante tempo o que acontece ó vou pegar aqui o silêncio está eu tenho sempre tenho é uma dificuldade de guardar rives por causa do meu espaço tá na minha outra conta mas se a 30 mais lá eu tenho 180 espaço de riven porque quando chega a ser 30 e mais 30 espaço tá aí eu tenho 180 só que pode perceber aqui ó vou escrever riven aqui pra vocês verem ó riven tá vendo ó eu tenho um monte de riven pra abrir tá vendo ó rapaz isso dá uma preguiça é muito horrível pra abrir e o que acontece eu tava parando de fazer umas missões diárias na que a incursão porque não tem onde guardar tá mas agora vem uma alteração zinho interessante eu vou comprar aqui ó eu vou até com vocês comprar tá dá um exemplo eu não tô fazendo isso aqui ó quando eu vim aqui ó nas missões diárias a incursão né um dos prêmios aqui ó pode ver que aqui ó como escultura e riven tá vendo só que acontece eu não não fazia que não tinha onde guardar agora que é interessante que eu vou dar um pulinho aqui na terra porque toda semana eu venho aqui na terra e eu posso trocar fragmentos de rivens por dois rivens agora e olha que interessante quer ver ó deixa eu comprar essa aqui ó aproveita gente ó toda semaninha aí tá toda quarta-feira tem essa essa renovação aqui na no meio no iron wake né vigila de ferro e você vai no npc aqui você pega os seus rivens tá mas pra isso tem que fazer percurso de aço para conseguir os fragmentos de rivens show de bola deixa eu ir aqui ó vamos lá ó tá vendo aqui ó certo presta atenção né então eu tô com 150 a 150 então na teoria antigamente eu não tinha como conseguir esses rivens né agora eu vou vir aqui eu vou comprar pra vocês verem ó ó eu tenho 10 fragmentos eu vou desculpa eu discuto 10 fragmentos eu tenho 639 193 eu comprei um certo novo ó ó ó que interessante ficou novo né e mudou desenho aqui também ó é tá com outro desenho para mais uma aqui ó tá certo ó beleza que aconteceu ó tá vendo na conta quarta-feira eu posso vir aqui comprar de novo tá aí só pô mandando pra onde foi o rivens e peraí que agora vocês vão ver que interessante ó né até que fina é porque assim é um rivens que não tá aberto né então poxa você não podia guardar nada né outra outra dica gente também ó deixa eu aproveitar que tô aqui ó já estamos aqui né hoje vem aqui no sindicato no diverso na polinha já estamos aqui né vamos dar uma olhadinha que temos ali no conclave eu vou visitar o tenshin tá vou lá visitar o tenshin vamos lá aproveitar para fazer fazer um vai ficar um pouquinho longo vídeo mas vale a pena tá vamos lá falar com o tenshinzinho ou falando em percurso de aço gente antes de mostrar o riven fica esperto que agora você pode abrir relíquia no aço também é beleza tá deixa eu ver aqui com o tenshin tem que eu nem vim olá tenshin como você tá meu amigo defunto vou vir aqui em honra certo temos que rifle no meu caso eu não vou fazer isso porque é 75 de aço é muito eu vou deixar depois mas o decodificador eu vou comprar só de bola é que custa 20 ó tá e toda semana você vem aqui comprar um deixa aqui só isso por enquanto beleza vamos lá como está horrível isso aqui pra vocês já falou sobre isso só essa novidade que veio com relação ao percurso de aço vale a pena viu gente vale a pena eu vou falar o que eu fiz ontem não gostar tá vamos lá chegou aqui agora a gente ó aí você fala assim bom dan cadê damos os rivens vamos nos rivens peraí ó já tem novo aqui né beleza alguma ruim riven aqui continua 150 150 certo vou escrever riven aqui ó ó que interessante também ó lembra que eu tinha 150 eu peguei os rivens peguei esse riven aqui ó de pistola né e um rifle rifle de um riven de rifle tá vendo ó eles não usam espaço ó tá vendo por mais que eu tenho dois né então na verdade tem 152 mas ele mantém aqui 150 como se vai revelar vou pegar aqui deixa eu pegar um rifle não tem um rifle qualquer aqui ó deixa eu equipar aqui um um rubico vai vamos pegar um rubico aqui ó rubico equipei aqui ó certo vou aqui aprimorar é agora eu venho aqui claro que clico em riven tá vendo um simbolozinho que eu tenho aqui ó eu tenho inclusive para abrir e tem esse aqui ó tá vendo esse riven aqui ó tá se eu vim aqui ó e jogar esse riven normal esses são rivens normais tá aí colocar aqui ó tá não muda nada tá vendo ó beleza por que eu tenho 150 barra 150 certo só que esse riven aqui é um riven novo se eu jogar aqui ó o que vai falar agora tá vendo ó ele tá pedindo para que eu tenha espaço de riven tá vendo ó se eu equipar aqui agora ó ó ele pede para dissolver o copa capacidade mas eu não tenho como como pegar a capacidade que eu posso fazer aqui no meu caso tá eu vou deixar guardadinho aqui certo pera aqui ó aí eu vou abrindo né vou pegar aqui ó e vou abrir os rivens deixa eu abrir um riven aqui ó só para vocês verem tá tem riven aqui tá tem um monte de rivens para abrir certo digamos que eu vou pegar um rivens eu pegar um que eu já posso abrir um desculpa três torres vão enquanto estiver no modo washroom deixa eu pegar um que está mais chato chato pegar peixe fácil então sabência tudo fácil meu tá bom digamos que esse riven aqui tá eu vou eu fui lá e abri o riven e voltei certo certo eu vou eu vou aqui usar esse esse decodificador mas não precisaria tá mas vou abrir para vocês verem tá abri vamos lá foi um teste aqui ó digamos que eu abri o riven e veio um riven porcaria não é ruim essa arma não sabia tá digamos que fui lá abrir um riven lá e o riven fala nossa o riven é horrível e tal né dá um exemplo porque vou disso sim vai tá aqui vai tá aqui mesmo né tá vamos dar um exemplo vem aqui ó 4 tá aqui né riven 4 4 tá aqui pode um dois tá isso aqui vai ser 12 e 13 digamos que eu cheguei assim para esse riven aqui veio ruim tá é o de cima aí eu venho aqui e vira ainda certo ó 149 150 agora já tem um certo se eu vim aqui agora vamos lá nos meu nomear minha o biquinho vamos lá e vem vou colocar esse aqui é novo também não lá tem até um sim diferente também na gente ó ao símbolo do que tá sem abrir vem aqui coloca aí ó você precisa de um espaço de riven tá tá vou equipar pra agora ele já me mostra olá mais três pilotos da queen antes de cair no chão isso aqui é chato tá mas aí eu já posso abrir agora eu vim aqui ó vamos lá voltar ali pra vocês verem se eu voltar aqui nos meus riven olá 150 para 150 tá então é uma maneira de você tá fazendo missões e guardar um monte de riven tá só que você não vai poder abrir beleza e uma outra novidade a gente poder tá finalizando aqui tá gente nossa nosso vídeo gigante tinha mais coisas falar mas é muito grande você vai vir aqui ó olha que interessante a paz para quem liberar o aço para liberar o aço lembra tudo vai piscando todos os pontinhos azul sem fazer tudo tá tudo tudo vai tudo os pontinhos sem fazer tu vai vir aqui ó vai ter vai lá no no tem chinelo tem chin que eu fui lá comprar aquele decotivador e o riven que eu não peguei lá você vai ter acesso a chavinha para quem não sabe tá clicou aqui você vai poder fazer o seguinte meu amigo tu vai poder fazer o que abrir as relíquias no percurso de aço também tá um resgate desse aqui tá ó se eu colocar uma relíquia dessa eu vou por aqui aqui para vocês verem aqui para a missão já vai no percurso de aço tá vendo aqui ó pra vocês verem eu vou entrar e sair o que você vai fazer qual missão que vale a pena que eu gostei missões de sobrevivência de escavação de defesa deu porque você pode fazer o que toda vez que abrir uma relíquia tá você vai também ganhar uma essência de aço tá tá fazer aqui eu vou ver se dá pra fazer aqui no ar eu deixo o jogo fechado né pera aí vai entrar porque só estava fechado deixa eu botar a missão rapidinha para vocês verem aqui uma coisa valendo aqui e trocar de arma também né então vou pavar lá para vocês verem aqui ó vai ficar um pouquinho só sabe que não dito vídeo falando de editar vídeo gente tô fazendo um vídeo zinho lá por tiktok rapaz acredita mas não tô dançando não viu tô pôr nos vídeos lá de um minutinho do afeto mudar aqui para uma coisa decente né que no aço a paz que não vai dar não vamos lá vou pegar aqui nossa nossa mesa ou de uneza nesa 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 cadê eu tinha colado aqui embaixo eu não tinha feito aqui é não tem espaço é porque assim é bem definir aqui ó depois o país que é meu amigo eu pegar o nesa aqui ó que além de ser tanque ele aguenta o tranco ele vamos lá o equipe aqui vou te chamar um vídeo zinho para o asco eu faço com ele também para vocês é um bônus para vocês a santuário sou defesa eu me contar aqui ó pode ser isso aqui alcance duração acho melhor pra mim tá não tem uma linha aqui mas não essa aqui vão colocar fantasma fantasma e aí a fantasminha também tá consigo forma agora né que é o seguinte gente a fantasma vai estar complicado já vou com três status aqui agora vamos lá status tá aqui mudaram também ó mas depois eu entro em detalhes com vocês sobre isso aqui tá que não tem umas mudanças aqui ficou zoado tá e vão lá para tirar o jogo deixar o jogo aberto público e vou tentar pegar aqui ó uma missão rápida tá tá falando se pega são rápidos pegar aqui lembrando que tem acólito agora né tem acólito então tem que deixar uma arma aqui com corrosivo virar ou não vai dar certo não filho vamos trocar sua arma aqui tem que ser uma arma porrada matar acólito tipo é uma azulzinha já com minha bala como tá cozido aí já dá para dar um tapa no cara lá show e o hélio saque vamos entrar alguém aqui ó no aço só para vocês verem a missãozinho fazer uma missãozinha no aço para vocês verem a novidade aqui ó que eu fiz tá tá no modo aço eu vim aqui em cursão só que assim né vai ser mais difícil ele achar gente para fazer a missão aqui ó vou colocar um resgate aqui ó se vão ter player jogando comigo aqui tá pegar qualquer coisa aqui ó um cong não é então nem um cong aqui vou aqui para a missão aqui ó ó que legal aqui ó olá pergunto de aço a selicas contém mais uma essência de aço quer dizer assim que você terminar a missão você já vai ganhar uma essência de aço eu não vou fazer missão vai ser chatos aqui vai demorar o vídeo tá eu preciso tá aqui a gente tá fez a missãozinha você já consegue uma essência de aço se você esperar um pouquinho e matar corte já consegue mais duas tá vou aqui para a missão aqui ó pra vocês verem vai ter gente fazendo olha rapaz vamos ver né eu acho mais prático né porque pensa o seguinte você vai fazer a missão já ganha esse aço interessante né vamos lá ver que resgate rapidinho né segura aí segura aí que vai ser só uns minutinhos vamos lá para ver aqui que vai dar aqui ó e acompanhar aqui ó não é tem até o bicho né e aqui vocês vão sentir um drama também ó vamos ver ali bicha pais todo mundo pegou 10 só isso aí eu tô aqui sozinho pegar aqui perto 3 da nossa bichinha aí aí ae faz minha fantasminha aqui sem matar nada tá complication vamos lá fantasminha se não matar bicho aí vamos aqui um matar já vai melhor melhorar vamos lá com 3 ae tá escapando correndo para que tem pegar os caras pegaram tudo já o negocinho não consciência mais um aqui é a calma aí filha calma que se é preciso pegar o reagente 6 quanto mais o bicho me deu uma porrada aí que eu não doeu pera aí a gente mata o bicho pra mim também aí que tá a atenção né aí é isso cara que bem do meu a canagem essa cara vão brilhar é a missão zinha bem no no meio da coisa da bagaça não vai dar tempo Vamo lá pintar, né? 20 segundos pra pegar os caras vinte ou vai dar? Não pare, o patazinha tá... Eu tinha que ir pro outro tipo de... Não vai dar pra outro não Um na mãozinha mesmo, vai Tá na porrada agora Nunca não vou esperar Nunca podia esperar, né? Eu pegar a relíquia, né? Bom Eu conseguiria ter aberto a relíquia, né? Ela desgasta, não esperou Ah, as malditas Toda hora que o BBT não pega vocês, rapaz Joga vocês debaixo do ônibus Falou, gente? Deixa o like no vídeo aí E se você estiver jogando dessa maneira Que você pode esperar Espera o pessoal pegar os negócios Ita, né? Os malditas não esperou aí Falou, gente? Então deixa o like no vídeo, até mais, valeu E eu vou ver Ainda tem mais umas coisinhas Pra poder acrescentar Mas vou esperar Lançar aí o resto, né? Eles lançaram em pedaços, né? O resto da nossa atualização aí Falou? Deixa o like no vídeo E até mais, valeu Os caras não esperaram o maldito O BBT tendo a quebrar a pena em vocês Vai ver E aí E aí E aí